Oi, gente! Meu nome é Aline Regioli e bem-vindos ao meu canal! Hoje é direto de Milão! Pois é, vim pra Milão de novo. Eu tinha um voo pra Zürich, mas aí eu troquei pra esse Milão porque Zürich eu não posso sair do quarto e aqui eu posso. Aqui eu posso sair do hotel, sou mais livre, então troquei pra esse voo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, deixa lá o seu recado. Não esquece de compartilhar os meus vídeos com outras pessoas que tenham interesse também pela aviação, pelo mundo de comissária, por viagens. Se você também quiser saber quem que edita o meu canal, é a minha prima, a Camila Regioli. Ela vai colocar o Instagram dela aqui e assim vocês também me visitam no meu Instagram também, que ela vai colocar aqui também. No meu Instagram eu coloco coisas mais do dia a dia. Não tô postando muita coisa esses dias, já faz uns meses que eu não posto muita coisa porque a gente voltou a voar mais, então eu tive férias duas vezes e eu fui pro Brasil. Então eu tô mais devagar no Instagram, mas tô voltando aos poucos. Me aguardem, tenho paciência. Então é isso. Bora? Agora eu vou começar a arrumar. Gente, a gente chegou aqui no hotel, acho que meia-noite e 15. Agora são 5 pra uma. Alguns quartos não estavam prontos e claro que o meu não estava, né? Quando eles falaram assim, ah, alguns quartos não estão prontos. Eu falei, pronto, o meu não vai estar e não deu outro, o meu não estava. É, eu não sei, eu tenho essa sorte. Quando os quartos não estão prontos, o meu sempre está na lista do que não está pronto. Vou começar a pendurar meu uniforme aqui. O casaco de inverno, porque a mínima está menos 2 aqui. Mas foi a noite. De dia está uns 14 graus. Eu tô vendo ainda o que eu vou fazer, porque o centro de Milão fica a uma hora daqui. A gente está localizado próximo ao aeroporto. E se você ainda não assistiu o meu vídeo que eu postei semana passada... Não. Faz duas semanas. Sobre as vantagens e desvantagens, né? Os prós e os contras de trabalhar na Emory. Esse é um do contra, que agora os nossos hotéis estão todos localizados. A maioria, não todos, tá? Mas a maioria está localizado num aeroporto. Fica muito difícil ir pro centro da cidade, que é onde tudo acontece, né? Onde é o centro histórico. Então fica... O centro de Milão fica uma hora daqui de trem. E custa 13 euros. Eu já sei que eu não vou, tá, gente? Vou falar pra vocês que eu não vou. Mas tô vendo de fazer alguma outra coisa por aqui. Vamos ver. Vou procurar no Google. Porque assim, eu não vou pagar 13 euros pra ir e 13 euros pra voltar. Eu nem sei quanto que isso dá em dirhams. Mas dá mais que 100 dirhams, só de transporte. Não dá pra fazer isso, infelizmente. Vou trocar. Ai, preciso tomar um banho urgente. Então tá. Até daqui a pouco. Agora eu já tô de banho tomado. Hora de ir pra caminha, porque aqui... Acho que deve ser 10 e meia da noite. Então tá, pessoal. É amanhã. Que agora eu vou pesquisar no Google o que que a gente vai fazer amanhã. Vamos ver se tem algum lugar legal pra eu ir aqui perto. Tá bom? Bom dia, pessoal. Que tão lindo dia. Deve tá frio lá fora. Tem sol. Mas deve tá tipo uns 5 graus. Eu ainda não decidi o que a gente vai fazer. Bom, gente. Eu vou descer. Vou conversar com a moça lá da recepção, que vai me ajudar com os tickets de treino. Então peraí que eu vou me trocar. Pronto. Já tô vestida. Eu acho que... Eu não tô vestida propriamente pra 3 graus. Mas como tem um... Eu acho que o motorista vai me levar até a estação de trem. Eu acho que eu não vou passar tanto frio. Ainda tenho esses dois... Esse casaco aqui e esse... Olha como é silencioso esse... Trem muito mesmo silencioso. Bom, gente. Eu decidi pegar o trem pra Milão mesmo. Na verdade, me custou 5,60 euros. Porque a gente veio numa estação... Numa estação que não é do aeroporto. E de lá eu vou andando. Essa estação fica 30 minutos andando do Duomo. Que é a igreja mais famosa, né? Que é no estilo gótico aqui de Milão. Então a gente vai lá. Então... Do Fimiano 2... Não. Talvez a outra parte. Sexto 1. Sim, essa aqui. Do Amor. Aqui. Vocês não vão acreditar. A gente foi expulsa do trem. Porque a gente não escreveu a estação e a data no papel. E ele queria cobrar 10 euros pra gente ir de multa. E a gente falou, então a gente vai descer. E aí, na verdade, eu pedi uma caneta pra uma pessoa. Escrevi e mesmo assim ele não aceitou. Então, um italiano bem daqueles, sabe? Bruto, grosso, sem educação. Que não sabe nem explicar por que ele tá dando multa pra gente. E mesmo depois de escrever, ele não aceitou o nosso ticket e mandou a gente sair do trem. E agora, a minha guia turística aqui. A gente perdeu a estação. A gente passou duas estações. Agora a gente tá voltando. Que aventura, hein? Uou! A Catedral de Milão, em italiano, se chama Duomo di Milano. É uma catedral católica romana situada na Praça Central, na cidade de Milão, na Lombardia, no norte da Itália. É a sede da Arqueodiocese de Milão e uma das mais célebres e complexas edificações estilo gótico da Europa. Gente, a gente tá aqui no centro mesmo de Milão. Finalmente chegamos, depois de tudo que aconteceu. Olha essa igreja como ela é imponente. Realmente, fazia muito tempo que eu não vim aqui e eu não lembrava dessa dimensão. Bom, gente, a gente tá aqui na catedral. Tamo comprando o ticket. A Tatiana tá comprando o ticket pra nós duas. A gente vai dentro da catedral do Duomo Milano. E depois a gente vai lá em cima, no teto, pra ver como é que é. Que é muito lindo. 16,50 euros. Eu tô fazendo isso porque eu não sei quando que eu vou voltar pra cá. Não sei se eu volto nunca mais. Então, eu vou aproveitar essa oportunidade que eu... Que já foi difícil de chegar, então eu vou fazer tudo que eu posso. Ah, eu já entrei aqui, sim. Mas faz pelo menos uns 10 anos. Gente, eu vou ver se eu consigo filmar direito pra vocês. Olha que lindo. Todas as janelas têm esses vitrais. É tudo no estilo gótico. É animal. O início da construção foi em 1386 e em 1418 o altar foi consagrado. Porém, apenas em 1813 a catedral foi dada por finalizada, mais de 400 anos após o início das obras. A catedral é imensa, com 150 metros de comprimento e 109 metros de largura. É a segunda maior catedral do mundo. O interior tem cinco naves, com uma altura que chega aos 45 metros, divididas por 40 pilares. A catedral de melão é igreja com maior número de estátuas. São 3.400 estátuas do mundo. São 3.400 estátuas. Isso mesmo, 3.400 estátuas de todos os tipos e tamanhos. Representando uma infinidade de formas diferentes, algumas até mesmo bizarras. como essa estátua de São Bartolomeu esfolado. Eu fiquei um tanto impressionada quando eu vi a estátua. Eu falei, nossa, o que essa estátua está fazendo aqui na igreja? É uma coisa obscura, uma coisa muito obscura. E por isso que muita gente fala que tem muitas estátuas bizarras na igreja. A estátua de São Bartolomeu esfolado, feita pelo escultor Marco de Agrati, em 1562, para Duomo de Milano, chama atenção pelos seus detalhes, poesia e certa obscuridade. São Bartolomeu é um dos 12 apóstolos de Cristo, executado por sua fé cristã, retratado nessa escultura, na qual é identificado após a pena sofrida. O trabalho de Marco de Agrati não é o de fatizar o gesto do santo em misericórdia ou em sacrifício, e sim da curiosidade que o século XVI carregava pela anatomia humana. Trata-se, portanto, de um personagem bíblico, exposto mais como humano do que santo. A história de São Bartolomeu é que ele foi esfolado vivo. Que horror, né, gente? E a surpresa causada pela estátua é que o elemento, o qual se parece como um manto, na verdade, é a pele que o santo carrega nos ombros e ao redor do corpo. Agora a gente está aqui na fila para subir lá. E a minha colega comprou tickets para a gente subir a escada a pé, em vez de ter comprado pelo elevador. Tipo, como se a gente não fosse trabalhar hoje e ficar em pé sete horas, né? Então, vamos ver como está meu pé amanhã. Para subir no telhado da catedral, há duas entradas separadas. Uma para quem sobe de escada e outra para quem sobe de elevador. Como a subida de escada é toda fechada e sem vista nenhuma, só recomendo para quem estiver muito curto de budget. Porque a diferença entre o preço de elevador e para os degraus são de 3 euros. A minha amiga Tatiana não me avisou que ela estava comprando um ingresso de escadas. Ela quis economizar, então ela comprou o de escadas. Eu queria morrer. Ou também se o caso da fila do elevador estiver muito grande, né? Porque a maioria das pessoas compram o ingresso para o elevador. Do elevador, a subida leva menos de um minuto. Afinal, são os 251 degraus que você vai executar até chegar lá em cima. Vocês podem ver que as escadas são bem estreitas. A gente vai subir até lá em cima. Eu não estou conseguindo nem falar. Eu vou matar a Tatiana mais tarde. As pessoas estão parando porque ninguém aguenta. Cheguemos! Cheguemos! Gente, não sobe de escada, a não ser que você seja... que você faça muito exercício. Eu, como não faço exercício nenhum, foi difícil para mim. Compre o bilhete de elevador. Custa 3 euros a mais. Eu, como é que você está não fica muito mais simples. Amém. Agora eu pedi aqui uma cheesecake com creme de Nutella e ela pediu um tiramisu. E é absolutamente tudo gluten-free. Agora a gente vai começar a voltar para o hotel. A gente vai pegar o metrô até a estação de trem e da estação de trem para o hotel. Agora a gente vai andar 15 minutos até o hotel. A gente acabou de sair da estação, meu celular acabou a bateria, então minha amiga prestou o dela. E agora a gente está indo para o hotel. E falta uma hora e 20 minutos para o e-cap call. Já está na hora do e-cap call. Daqui alguns segundos eles já vão me ligar, então já vou começar a me trocar, me arrumar. Gente, vou precisar de tanto café, tanto café. Então tá. Deixa eu me arrumar então. Já está na hora de ir embora. Bora. Eu quero casa. Gente, o Layover chegou ao final, por noite né, chegou ao final. Meus pés estão moídos. Eu tenho 7 passageiros hoje na cabine. Aliás, eu vim de Airbus 380. O voo, eu tinha 5 passageiros na ida. Business Class tinha uns 50, a Econômica tinha uns 300 e pouco. Hoje a Econômica tem uns 350 mais ou menos. A Business tem uns 60 passageiros e a gente tem 7. Então eu vou no turno, vou precisar de bastante café. Mas espero que vocês tenham gostado. Hoje eu me esforcei para mostrar alguma coisa diferente para vocês. Porque eu sei que eu não tenho mostrado muito porque está sendo impossível. Porém, esse mês vai ser muito legal porque todas as estações, todos os destinos estão verdes. Então vai dar para fazer qualquer coisa sempre. A gente vai poder sair bastante. Então é isso. Não esqueçam de se inscrever no meu canal. Deixem suas sugestões, seus comentários que eu leio todos, por favor. Compartilhem o meu vídeo para outras pessoas que tem interesse em viagens, comidas gluten-free pelo mundo. Um beijo e até semana que vem. Tchau! Ah, e eu tenho que usar essa máscara. A N95 é exigida até a gente fechar a porta do voo. Depois eu uso a normal porque não dá para trabalhar com essa máscara. Tchau! Tchau!